É pra contagiar. Acho que deve ter muita gente em casa assim que começou a dançar depois que eu te vi o dançar. É pra encantar. Transporto para a tela e por um instante ela soube. Dança dos Famosos. Cada ano melhor e cada ano fica mais difícil de jogar. Eu fiquei hipnotizada te olhando. A emoção que há 12 anos não sai da cabeça nem dos pés. Que espetáculo, que alegria. Eu quero dançar, nota 10. Nota 10. Minha nota é 10. Do mundo depois do futebol, a revelação dos 12 astros e estrelas que vão se tornar os mais novos dançarinos da televisão. Vem aí a Dança dos Famosos 2017.